Todo mundo que fez a montagem aqui do cenário, os patrocinadores também, que deu aquele apoio, muito obrigado pra todo mundo que se empenhou aí, que deu uma chance, né, pra gente fazer voltar com toda a força, e vamos pra segunda match do top 8. Apenas os bons de FLP, apenas os bons. Comecemos! E outro Fusion contra Ark, que nem você tinha falado, então é mais uma briga de rivais aí. E olha só! Refunish excelente! Excelente, mané! É, não, o Leo Jobson aqui agora há pouco fica o vício, né, não tem jeito. Excelente, mané! A movimentação do Ampish é... É outro nível, é... E é uma das coisas que ele é conhecido por fazer, mas o Pitoco também, em questão de movimentação, o espaçamento, o If Punish, ele é um dos reis. É, e quando ele sente o cheiro de sangue na água, ele vai pra cima, né, se ele ver uma fraqueza tua, ele vai abusar muito da sua fraqueza. E uma coisa que eu... Nossa, a Harada salvando o Ampish ali. O If Punish? Mas não por muito tempo, você vai voar, fengão. É, opa, Just Frame feito com sucesso, que não é mais Just Frame, né, bem tranquilo de fazer. Ainda bem, opa, passou reto. Tarântula! Muito, muito evasiva, muito complicado de lidar com o Tarântula Stance. Toda hora ela tá passando por tudo quanto é coisa, às vezes você dá um low, passa por baixo, parece. Mas o Feng faz a mesma coisa, né? O Feng faz igual, claro. Então, né, não é à toa que muita gente coloca os dois aí no top 5, né. O patch atual aí são os dois grandes vencedores que não perderam muita coisa, perderam nada, né. E estamos vendo eles aí no top do top do Brasil. Sim. Sem perder umas coisinhas aí, mas não é o suficiente pra tirar eles do top não, ele tá muito bom. E olha só, porque o espaçamento contra essa final tem que ser muito mais cirúrgico. Isso que é muito mais fácil de errar, né, o backdash dela é insano. Sim, o backdash dela é muito forte. Então até um golpe que parece que vai acertar todas as ranges, que nem o DP3 do Feng não vai acertar. E olha, esse low fairy, excelente mané. Foi pra reset? Nossa, falando a metade, mas o Empty não perdeu a oportunidade. Ele sabia que podia punir, sabia que o Fiduco não ia puxar ali o último gatilho. Estamos no 2x1, vantagem aí pro time da Fusion. Uh, bloc! É o Bloqueias! Mas não é o Resetas. Mas ainda é o Bloqueias! Mas não é o Confirmas! É, tá complicado a situação ali. Vem com o buffzinho dele, que consegue punir um pouquinho melhor, que ele lonta os afinos. Empty usou muito bem. E de pouco em pouco já tá colocando a Zafira numa posição ruim, porém a edge drive dela é bem forte. Opa! Não, pegou a counter hit. Que legal porque tem um tracking muito bom pro lado fraco dela, então... É bom de usar. Faz o primeiro, às vezes faz o segundo pra dar aquele medo. Bom low parry! Ah, esse aqui low parry, perfeito, Jeff, low parry. Tô quase na parede. Opa! Você tá pedindo que charge, você tá pedindo que charge. Ficou no chão, esperou. Oh, edge drive! Quem vai primeiro? Ah, eu achei que ele ia dar um soco. Mas ele é só um chutinho. Um a zero empty aí, marcando um prego no caixão pro Pitoco, que pode vir pra losers. E pode ser uma mirror de time, por assim dizer. Mirror de time, é. Terminamos o Marduk. E o Pitoco tava olhando pra alguma outra coisa ali, acho que tava olhando pro Street Fighter. E são logo na frente ali, né? E agora começa o senhor Okizeme. Começa a roletinha. Marduk dá um grab, você tá em Okizeme. Você faz qualquer coisa, ele te derruba em Okizeme. Até com boa sorte. É, foi esse Marduk que me levou pra losers. Opa! Sem punish. Ele não tem como lançar. Ah, ele não lança, né? É. O Marduk só consegue lançar com 18. Bom, Ducky. Sem confirm, de novo. Ficou o grab. Ficou o tackle. Ficou a dificuldade da PSN, hein? Ficou ali o parryzinho, que não derruba mais. Olha, falando em parry, devolveu um pouquinho, mas adivinhou, conseguiu acertar. E vai pra outro. Caramba, os grabs aí não estão funcionando. O Abed tá muito ligado nisso aí. É bem complicado você conseguir reagir tudo quanto é grab. Principalmente também no jogo, assim, que não vem o grab do nada. Falando em uma do nada assombrada. Quase! Oh, foi possível corrigir. Olha a cara do Marco, tipo, ah, não, passou reto, velho. Bom awareness do Abed pra fechar o round. Deixou passar reto, mas depois corrigiu. Lowzinho pra pegar no chão, tá ótimo, tá valendo. Menos 13, é. Dá pra punir esse daí. Comer de grab, dessa vez. Ah, tecou também. Não tá funcionando no grab. Deixou e fala, cara, ele não fez nada já. Mas é, o Fang, quando tenta fazer o punish, ele se arrisca bastante, né. O hopkick não alcança. O F3-4 também é complicado, porque chegou um pouquinho atrasado de ser lançado. O F3. Sidewalk do empty, mas vai levar o grab mesmo assim. Boa defesa. Puniu o que pôde. A gente vai me gasto. Foi pro pouquizinho mid, cada um com seu B4 aí. Um midzinho pra terminar, boa escolha. Clássico. Acho que tá faltando tecl aí, né, Jack? Ele tentou, né. Foi tecado, e o único que ele conseguiu fazer o mount ali foi num parry. Agora saiu. Agora tá aí. Crack. Ai. Que dorzinha. Que quebrar a perna de esquerda, né. A perna de esquerda aqui, ó. Que ganha ali. Um lowzinho cada vez, mais um lowzinho, aquela ajoelhada. É FT2. É. Sempre foi, sempre final. Mas isso, né. É... O F3 é só a Capcom que faz isso. E eu porto ao combate. Mas o back in here, velho. O F3 é o F3. Nas três finais. Então tem... A última vida aí. Clássico. Wake up especial do Fang do Lay. É. Tem mais alguém que tem? Eu lembro não. Não, não tem. É só... Que é um... Inspirado em muito Kung Fu. Um launcher bem... Frustrante de levar. E mais um round aí. Só no D4. Clássico do Ampity. E match point pra ele, hein. O Fang tá trabalhando muito bem aí. E o Fang pode spamar bastante esse low aí. O low parry vai dar menos dano. Block não vai punir muita coisa. Não vai punir muito bem. Não vai dar muito dano. Ele tá usando bastante isso. Então o Sabac, ele não foi no Kenpo. Pitoco procurando uma oportunidade. Olha esse... F1 perfeito. Vai ter reset? Muito ruim. Não pegou. Não. Aqui vem. Bem ombrada. P4. Aí defendeu. Ah, que defesa. Não, fez ombrada. Mas finaliza. Que defesa essencial. 2x0. Ou melhor. Excelente. Excelente, mané. Comemoro ali. Teremos final da Fusion. É isso, né? Final da Fusion. É, surpreendendo. Zero pessoas. Então, chame o... Chame o... Chame o...